A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Me sinto cada vez mais perto de você, Senhor. Me sinto cada vez mais perto de você, Senhor. Eu olho para o alto, sinto Tua presença sem fim. Eu já estou pronto, pronto pra subir e ficar perto de Ti. Não vou mais olhar pra trás, vou me esvaziar de tudo. Vou seguir em direção ao céu. Em direção ao céu. Em direção ao céu. Eu vou voar, me entregar ao Seu amor, Senhor. Em direção ao céu. Eu quero sempre estar e Te adorar e me entregar. E Te adorar e me entregar ao Seu amor. Não vou mais olhar pra trás, vou me esvaziar. Eu vou voar, me entregar ao Seu amor. Senhor, em direção ao céu. Eu quero sempre estar e Te adorar e me entregar. E Te adorar e Te adorar e me entregar ao Seu amor. Ao Seu amor. Ao Seu amor. Ao Seu amor. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Tá tudo diferente agora, depois que Jesus me encontrou. Minha tristeza. Minha tristeza Ele mandou embora. Simplesmente me amou. Meu coração. Meu coração. Ele encheu de alegria. Brilha como o sol o Seu amor. Eu não troco por nada nesse mundo. Com Jesus. Com Jesus.